O número de bloqueios de celulares por causa de roubos e furtos cresceu 7% em um ano no Brasil. São Paulo lidera o ranking de casos. O aumento no estado foi de quase 30%. De dentro do carro de reportagem, nosso cinegrafista flagrou o momento em que esse homem rouba um celular e foge. O furto aconteceu no centro de São Paulo. Nas ruas, é comum encontrar quem já presenciou uma cena parecida. Sempre eu vejo um ou outro sendo assaltado, então eu fico bem de olho mesmo. Eu acabo dando umas dicas, tipo, olha, não fica no telefone e tudo mais. Vinícius teve o celular roubado em poucos segundos, também no centro da cidade. Passou de bicicleta e pegou da minha mão, rápido, eu nem vi. Só nos três primeiros meses do ano, foram registradas quase 40 mil ocorrências de roubo ou furto de celulares no estado de São Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Acho que é o vício do celular de toda hora, tá olhando, olhando. Às vezes a gente passa desapercebido, né? Parece que faz parte do nosso corpo. O número de bloqueios do IMEI, que é o Código de Identificação Internacional do Equipamento Móvel, também cresceu em todo o país, de acordo com a Anatel. Em São Paulo, que concentra quase a metade de todos os celulares bloqueados, o aumento foi de quase 30%. Tive que fazer um bloqueio porque eu não consegui rastrear, porque ele acabou descarregando. A região da Avenida Paulista, centro financeiro da capital, é um dos principais cenários de roubos e furtos no estado. Eles ficam dando volta aqui pela rua, analisando os alvos deles, alguns de bicicleta, alguns a pés. Nosso escritório é diferente aqui para a Avenida, a gente escuta a turma gritando de vez em quando. Esse é um dos alvos preferidos dos ladrões por dois motivos. Primeiro, pelo alto valor no mercado. Um celular hoje pode custar até 10 mil reais. Segundo, porque aqui dentro existem informações preciosas, senhas, dados pessoais, que podem levar a um prejuízo ainda maior. Fazer o seguro do celular é apenas uma das recomendações deste advogado especialista em direito digital. Ter um software de apagamento remoto, que hoje é barato, você consegue, perdendo o seu aparelho, realizar o bloqueio e o apagamento das informações que lá estão, justamente para inibir a prática de outras fraudes. Ter o compartilhamento de localização com pessoas próximas. Isso pode ajudar a identificar, eventual, se for o caso de um extravio ou de uma busca não confirmada ainda de furto ou roubo, a localização desse dispositivo. O melhor mesmo é tirar o celular de vista, já que o ladrão está sempre de olho. No bolso. Bem guardado. Não tiro por nada. A Secretaria da Segurança Pública disse que houve redução de 16,8% nos roubos em geral no estado de São Paulo no primeiro trimestre deste ano. Afirma ainda que de janeiro a abril, 390 celulares foram apreendidos e 117 devolvidos às vítimas. Obrigado.